Alô Manaus, alô Manaus, alô Manaus, vai se preparando que dia 7 de outubro tem garota VIP aí, ok? Alô Bete dezembro, prepara Bete dezembro, prepara o peixe pra nós cantar muito, até amanhecer o dia em Manaus. Bom gente, eu não sei se você já me segue no Spotify, se você já segue lá o Ezra, é importante você seguir, por quê? Porque sempre que a gente lançar algo novo, você vai ser notificado, entendeu? Então a gente tá sempre lançando coisas novas. Alô galera de Manaus, alô galera de Manaus, eita, vou lançar aqui em primeira mão pra vocês, tá confirmado, garota VIP, dia 7 de outubro. Safadão, Gustavo Lima, Dorje Valdantas e Gabriel Diniz, vamos amanhecer o dia, safadão até de manhã, no garota VIP. Bom dia Brasil, bom dia Brasil, amanhecemos hoje em nono lugar entre as 10 mais tocadas do país com essa música, ó. Car condicionado no clube, é hit, primeiro lugar nas rádios, nono lugar no Spotify, arrasta pra cima. É isso aí galera, arrasta pra cima, tá? Porque toda semana a gente tá mudando a nossa playlist, toda semana a gente tá inovando, colocando algo novo. Então você me seguindo, você vai ser notificado e você vai ficar por dentro de tudo que o safadão está fazendo com as suas músicas, ok? E aqui estamos, e aqui estamos na gravação do nosso novo clipe, que no início de setembro a gente vai lançar pra vocês. Ai meu Deus do céu, vamos lá, vamos fazer um negócio bem bacana pra vocês, com certeza vocês vão se divertir com esse clipe. Pois é São Luís, São Luís do Maranhão, é isso mesmo. Sábado tem Garota Light, não tá festando, hein? É isso mesmo, ingressos limitados e faltam poucos ingressos pra esgotar, ok? São Luís. E finalmente a hora de mostrar de quem é o clipe que eu estou gravando. Vai safadão, vai, 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 meu Deus, eu sou o noivo do clipe do safadão, vamos, vamos, olha só, tem um sorte, primeiro clipe que eu faço é do... Olha o padre, olha o padre, e Deus os abençoe, vai safadão, amém. Que Deus os abençoe, receba Léo Santana, amém. Pois é, eu contratei uma pessoa pra cantar no meu casamento, que é aqui, entendeu? Ele, assim, ó. Ah, safada. Porque o meu casamento tem que ser assim, entendeu, gente? E o meu noivo é essa pessoa aqui, ó. Mas não é. Você não é meu noivo? É uma farda. Eu acho que tá bom, tá? Tá ótimo. Só o brother. Batendo papo aí. Nós estamos aqui também. Carlinho Maia aqui também. Carlinho, pra graça. Foi isso. É o que, tio Lino? A japonesa lesada é aqui, ó. O que foi? Dez horas pra chegar, rodou o lugar, tudo isso. É, sempre é lesada. Essa aí foi a fomboa da criança, é lesada. Eu vou pedir uma foto ou melhor pra tirar uma foto. Faz tempo que eu vou pedir uma foto. Não tá tão certão, né? A foto. Esses garçom é... Aqui, ei. Ei, pão de lesada. Tô batendo a selfie. Quero aparecer os infelizes. É muita putaria mesmo, mano. Ah, gente. Que noite legal. Tamo aqui deitado já. Ei. Ei. Aqui deitado. Hã? Tamo rindo aqui, gente, com tudo que aconteceu. Você não tem noção, não. Pensa que noite engraçada. Agora, vambora. Tá na hora de descansar. Amanhã tem música boa. Amanhã à noite tem Safadão no Música Boa. Todo mundo ligadinho no Música Boa. Quarta-feira de manhã tem Safadão no programa da Fátima Bernardes. Programa Encontro. Ok? Falar do Carlinhos. Carlinhos Maia. Não conhecia pessoalmente. Uma ótima pessoa. Tem uma história muito legal. Né? E... Tô muito feliz mesmo. Carlinhos, tudo de bom pra você, cara. Te amo, viu? Beijo grande. Agora, vambora. Tá na hora de descansar. Amanhã tem Música Boa. Amanhã à noite tem Safadão no Música Boa. Todo mundo ligadinho no Música Boa. Quarta-feira de manhã tem Safadão no programa da Fátima Bernardes. Programa Encontro. Ok?